Salve nação, JM na Foz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá? Informações importantíssimas, beleza? Então fique ligados até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá bom? Antes disso, fortalece o vídeo com like, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito o desempenho do vídeo, ajuda muito o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia desse vídeo sem deixar aquele super like aí, beleza? E se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá bom? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão, beleza? Então, nação, dito isso, vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, Segundo informações da imprensa esportiva, Jorge Jesus, o míster, desembarca hoje no Rio de Janeiro para uma reunião com a direção do Flamengo, tá bom, nação? É uma reunião, não tem nada acertado ainda. O Flamengo convidou o Jorge Jesus pra uma reunião. Então, o míster se dispôs a ter essa reunião, a conversar com a direção do Flamengo, ouvir os termos que o Flamengo tem ali a colocar pra ele, tá? Pra saber se ele aceita ou não retornar à equipe do Mengão, à equipe do Flamengo, tá? As informações que a imprensa esportiva divulga é de que se o míster aceitar retornar ao Flamengo, não será pra agora, será apenas para janeiro, tá? Pra que ele comece um trabalho do zero com a equipe, com o elenco ali do Flamengo, beleza? Essa é a informação, então, que a imprensa esportiva está divulgando, belezinha? Deixa a opinião de vocês no comentário, tá, nação? Se de fato o míster tem que retornar, ou se o Flamengo deve ir atrás de outro treinador, ou deve manter aí o Felipe Luiz como efetivo, efetivar aí o Felipe Luiz. Deixa a opinião de vocês no comentário, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, um forte abraço e falou!